Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e o Universo dos Livros apresentam O Livro das Poderosas, Anitta Introdução Quem pode, pode, né? E parece que Anitta já nasceu sabendo que podia. E muito. Essa mulher é mesmo poderosa. Arrasta milhares de seguidores por onde passa, bate inúmeros recordes e se estabelece cada vez mais como o fenômeno da música brasileira. Tudo isso, claro, fruto de muita dedicação e trabalho. Anitta parece gostar muito de lacração, de quebrar tudo mesmo. Só na sua conta oficial do Instagram, a cantora possui mais de 21 milhões de seguidores. O que a tornou a quarta celebridade brasileira mais seguida da rede social, segundo o jornal Extra. Além disso, ela figura em 15º lugar no social 50 da Billboard norte-americana, a frente de nomes mundialmente conhecidos como Shakira, Taylor Swift, Beyoncé e Lady Gaga. No YouTube, seus vídeos registram mais de 2,5 bilhões de visualizações e ela já foi eleita a mulher mais sexy do mundo pela revista VIP. Se não for pra ser hit, Anitta nem se dá o trabalho de fazer. Esse foi o caso do seu álbum Bang, que vendeu mais de 300 mil cópias em uma época que anuncia a morte dos CDs. Isso sem falar que toda música que ela faz vira sucesso e vai direto para o topo das paradas. O single Paradinha é um caso clássico e chegou arrasando quarteirões. Foi a melhor estreia de uma artista nacional no Spotify, além de ter sido tocado mais de 500 mil vezes em um só dia. Alguém aí tem dúvidas de que essa mulher é mesmo poderosa? Ela pode ter apenas 24 anos, mas dispensa empresários e gerencia pessoalmente cada detalhe de sua carreira vitoriosa. Desde o figurino, passando por publicidade, marketing, redes sociais, reuniões com patrocinadores, roteiros de shows, vendas e carreira internacional. Além de mais de 50 funcionários, tudo está sob o comando dela. Para quem ouve sua história e acompanha seu crescimento a mil quilômetros por hora, pode ser difícil acreditar que até pouco tempo atrás, ela era uma garota sonhadora que fazia shows para suas bonecas. Contudo, um sucesso estrondoso como o dela não acontece sem obstáculos. E no caso de Anitta, dificuldades não faltaram. Origem humilde, falta de recursos para investir na carreira, preconceito por ser uma cantora que despontou no funk, etc, etc, etc. Mas quem disse que a Poderosa se preocupa com esses detalhes? Para ela, eles foram apenas combustível para uma superação cada vez maior. Neste livro, ilustrado do começo ao fim e feito especialmente para os fãs, apresentamos todo o poder que envolve o universo Anitta. Trajetória de sucesso, vida, curiosidades, momentos marcantes, tino apurado para novas tendências, além da personalidade forte e cativante que a faz transpor barreiras para conquistar os objetivos almejados. Afinal, antes de ser uma cantora poderosa, ela é uma mulher cheia de força de vontade, que deseja mostrar às mulheres que nós podemos tudo quando nos dedicamos aos nossos sonhos. Assim é Anitta. Detesta errar, não gosta de gente puxa saco e trabalha incansavelmente para ser cada dia melhor naquilo a que se propõe. Não é à toa que ela conquistou o amor e a admiração do público brasileiro. Então, prepara que agora é hora de entrar no contagiante universo da Anitta. Marcia Batista, editora-chefe da Universo dos Livros Narrado por Maria Eduarda Machado Capítulo 1 A menina de Honório Gurgel surpreenderia muita gente Quem conheceu Larissa de Macedo Machado, nome de batismo de nossa musa, desde pequena, talvez jamais poderia imaginar a estrela em que a menina se tornaria. Afinal, ela estreou no palco do mundo em 30 de março de 1993, no Rio de Janeiro, em uma família humilde, que não tinha muitos recursos financeiros nem contatos na área musical para apoiar o sonho da garota. Sempre que nos deparamos com uma história de puro sucesso, nos questionamos Será que há alguma receita para se tornar uma popstar do porte de Anitta? Difícil afirmar isso, pois são poucos os que chegam a esse patamar. Ela, no entanto, parece saber de cor o segredo para uma carreira gloriosa. Assim como tudo que vem de nossa estrela é muito surpreendente, também é de se admirar como a poderosa começou sua trajetória. Cantando na igreja! Sim, na igreja! Anitta cantava no coral da Igreja Santa Luzia. Nessa época, ela acompanhava de perto os ensaios do avô, que era tecladista, e sempre que encontrava uma oportunidade, roubava o microfone para dar uma palhinha. Acontece que essa brincadeira surpreendeu uma das cantoras da banda que disse Essa menina tem que cantar com a gente! Essa foi a deixa que a nossa futura lacradora, então apenas uma criança, estava esperando para dar os primeiros passos no palco, no caso, o palco de uma igreja. Sempre que questionada sobre seu início, Anitta afirma que muitos de seus conhecimentos sobre música foram aprendidos no período em que fez parte da banda da igreja, uma vez que todas as práticas e técnicas aprendidas nesse momento a fizeram evoluir muito. Vocês devem estar se perguntando agora, mas e a dança? Pois bem, o famoso quadradinho não foi aprendido no púlpito, para alívio dos fiéis mais conservadores. Mas aconteceu naturalmente, pois ela é alguém que vê na dança uma forma de se expressar. De fato, Anitta é uma daquelas pessoas que já nasceram sabendo o que faria na vida. Mesmo antes de se tornar uma integrante na banda da igreja, aos 8 anos, precoce, não? Ela vivia cantando e fazendo shows para uma plateia imaginária. No entanto, até ela realizar seu sonho de cantar profissionalmente, houve algumas pedras em seu caminho. Anitta nasceu em Honório Gurgel, local de classe média baixa, onde morava com seus pais e seu irmão. A vida, que já não era muito fácil, ficou ainda mais dura depois de a loja de baterias automotivas de seu pai, Mauro Machado, falir. A mãe, Miriam Macedo, havia se separado de Mauro quando os filhos eram bem pequenos e, à época, trabalhava como costureira para seu sustento e dos dois filhos. Aos 11 anos, Anitta e o irmão Renan, com 14 anos, tiveram de abandonar o colégio particular para ingressar em uma escola pública, a Escola Municipal Itália. Apesar de focada nos estudos, pois, como dizia seu pai, a carreira artística não tinha futuro, a diva não deixou de lado sua paixão. Fez aulas de dança de salão cedidas por um amigo de sua mãe e cantava sempre que podia. A mãe também a incentivou a frequentar aulas de inglês, algo pelo qual é muito grata hoje em dia, tendo em vista a quantidade de compromissos internacionais que vem conquistando. Desde sempre, a personalidade batalhadora de Anitta já era evidente, como afirmou sua mãe em entrevista. Quando o pai dela foi embora, ela tinha um ano e oito meses. Eu não podia pagar babá ou deixar ela e o irmão sozinhos em casa. Então, costurava. Já mais velha, Anitta ia para a escola e, quando chegava, sentava na máquina e fazia questão de me ajudar. Trabalhava até tarde. Eu falava, filha, você tem que descansar. Mas ela não saía do meu lado. Sempre muito guerreira. Seguindo os conselhos e a preocupação do pai, com 16 anos, Anitta fez um curso técnico em administração. O objetivo era conseguir trilhar o caminho em uma carreira mais estável, o que a possibilitou ser aprovada no estágio de uma grande mineradora brasileira. E ser aprovada nesse processo seletivo foi a primeira prova de fogo que a nossa musa enfrentou, pois eram 5 mil candidatos para apenas 5 vagas. Dá para acreditar nessa superação? Apesar de feliz com a aprovação, a futura estrela se deparou com o problema. Com que roupa trabalharia? Afinal, seu guarda-roupa estava longe de ser adequado para o estilo social que a nova etapa da vida exigia. Mais uma vez, a vida colocava um teste em seu caminho. Esse pequeno problema, entretanto, não a intimidou, e ela decidiu trabalhar como vendedora de loja durante um mês com o objetivo de comprar as roupas necessárias para a nova oportunidade profissional. As tias de Anitta juntaram dinheiro para ajudá-la na empreitada, demonstrando que, desde sempre, a musa contou com o apoio incondicional da família. Foi durante o período de estágio, em que ganhava 600 reais por mês, que Anitta gravou o vídeo com o perfume que, embora esteja em um nível de qualidade incomparavelmente inferior aos atuais, foi suficiente para chamar a atenção do produtor Batutinha, reconhecido no cenário musical brasileiro por ter lançado nomes de sucesso do funk nacional, como Naldo e Valesca. Ao assistir o vídeo e se surpreender com o potencial da menina que dançava e cantava de vestido com seu perfume na mão, Batutinha enviou um e-mail para a conta de YouTube da Anitta. A cantora recebeu a mensagem, mas achou que fosse um trote, pois era inacreditável demais para ser verdade. Para a sorte dela e de todo o Brasil, esse foi o começo de sua carreira. O período de estágio se encerrou e os testes com o produtor Batutinha se iniciaram. Na hora de assinar o contrato de efetivação na mineradora, Anitta decidiu apostar alto em seus sonhos e recusar a proposta mais segura na época. E decidiu anunciar seus planos a todos. E iria ser cantora! No fundo, em seu coração, ela sabia que não havia outra escolha a ser feita. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal,